Toma, toma, toma Toma, toma, tomo, toma Obrigada, toma Toma, toma, toma Toma, toma na boa Gravida, a culpa é sua, não é minha Por seguir jogando O meu, ah Gravida, a culpa é sua, não é minha Por seguir jogando O meu, ah Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Tchau, tchau